A CIDADE NO BRASIL Ora viva. Distanciamento social. Por favor, senhora ministra. A sua cadeira foi completamente desinfetada. Inês Lopes Gonçalves. Olá, ora viva. Força, força. Oi Inês, isto é a nossa última pressão no ar. É, apercebi-me agora. Se calhar não é. Ah, já sei, já percebi, já percebi. Vamos fazer a pressão no ar a mim a seguir, é isso? Quem sabe. Ora muito bem. Vamos a isto. Senhora ministra, não esteja, não esteja. Para quem está todos os dias, quando a senhora ministra está, não tem... É só responder a primeira coisa que lhe vier à cabeça. É melhor não. Para um membro do governo é uma coisa muito prudente. Ora bem, senhora ministra, quando os seus pais se chateavam consigo, tratavam-na por Marta Alexandra? Tratavam-me por Marta Alexandra. Hoje é a minha irmã mais nova que me trata por Marta Alexandra. Senhora ministra, alguma vez cursou a cara em público e depois lembrou-se, achi-se ao Covid. Ah, sim, e o nariz também. Acontece, não é? É. Acontece a todos. Quando puder tirar uns dias de descanso, aquela folga do 11 de junho não contou para nada, não é? Pois. Considera pegar na Graça Freitas e irem as duas para um hotel de pulseirinha com tudo incluído? Ui, querido! Não! Não, 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 não. Não, não, não. Isso foi tão perentório. Não, obrigada. Não, 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 não. Estou confusa. Não. Bom. Ó, senhora ministra, sabemos que cresceu e estudou em Coimbra. Verdade? Verdade. Muito bem. De zero, a ressaca de três dias, como é que foi a sua vida de estudante? Bom, no meu tempo, a queima das fitas durava sete dias e a latada outros sete, portanto, e foram cinco anos de curso, a Direito tinha cinco anos naquela altura, portanto, é só fazer a cota. A senhora ministra, quero sempre... Obrigada, obrigada, parem com isso, parem com isso. Parou, 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 meu amor de Deus. Parou, meu amor de Deus. Estava quase a cair. És tu? Sou eu, sou eu, sou eu. A senhora fez pão durante a quarentena? Não, mas comi bastante pão. Comi bastante pão. Não, não, não. Agora, senhora ministra, alguma vez, temos que fazer esta pergunta, alguma vez se chateou com a graça Freitas? Bom, é... Está respondida, eu acho. Obrigada. Está respondida, está respondida. Vai que é tu, Inês. Bom, durante o confinamento, senhora ministra, foi alguma vez aplaudir à janela os profissionais de saúde? Foi. Não acha que eles preferiam uma carreira? Quando aplaudimos, aplaudimos também, porque temos a expectativa de que a carreira também venha aí. Mas agora também tem uma Champions. Sim, mas eu nunca fui uma rapariga de futebol. Ok. Tem algum clube? Clube também não. Não? Não. Ah, não quer dizer académica? Não, 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 não. Não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Ok, ok, ok. Senhora ministra, o que é que acha de muita gente a ver como uma espécie de sexo símbolo governamental? Eu acho isso uma coisa muito estranha. Eu acho isso uma coisa muito estranha. Deve ser para gozar comigo a pergunta. Olha que não, olha que não, senhora, olha que não. Pronto. Sabemos, doutora Marta Temid, que é grande apreciadora de cinema, certo? Certo. Qual é assim o seu filme favorito de domingo à tarde? Hummm, um daqueles que me faça adormecer antes de sair do genérico da apresentação. Agora é mais isso, agora é mais isso. Gosta de Manuel de Oliveira, portanto. Não é preciso ter tanta arte. Estava a brincar, ok. Não é preciso ter tanta arte. Ok, ok. Senhora ministra, quais é que são as manifestações mais desconfortáveis para o Ministério da Saúde? Qualquer uma devido ao ajuntamento de pessoas ou especialmente a dos enfermeiros? Bem, as manifestações são uma coisa que me deixa ansiosa. A mim, à senhora diretora de saúde e de certeza que a muitas outras pessoas. Mas as manifestações de profissionais de saúde e concretamente de enfermeiros, pelo menos eu tenho a certeza que cumprem todas as regras de distanciamento físico, de utilização de máscaras e de higienização porque eu confio nos profissionais de saúde mesmo. Mesmo em manifestações. Senhora ministra, tem medo de agulhas? Tenho mesmo que confessar? Sim! Sim. Não gosto. Não gosto. Muito bom. Maravilha. Senhora ministra. Ai, não sei se faço isto assim ou assado. Bom, em que momento... Não. Senhora ministra, tem algum palavrão preferido? É para pensar, não é para dizer. Sim, pode pensar. Sim. Sim. Rima com... Rima com corona. Rima com várias coisas. Rima com várias coisas. Muito bem, muito bem. Aceitamos como resposta. Certo. Sra ministra, sabemos muito bem que os cuidados com alimentação são, obviamente, fundamentais para a saúde dos portugueses. Certo. Nem outra coisa poderíamos ouvir da sua parte. Mas diga-nos lá, assim, só entre nós. Qual é, assim, aquele prato que a senhora ministra sabe que faz muito mal, mas que sabe muito bem? Vários, vários pratos, mas eu gosto de uma fajoada. Ou foi por onde? Eu gosto de uma boa fajoada, gosto de uma fajoada à portuguesa, gosto de uma fajoada à brasileira, mas também gosto de uma cataplana, também gosto de uma carne porcalentejada. Eu, para comer, não me enivo. Muito bem. Muito bem. Ô Inês, vamos passar à alta pressão? Vamos. Vamos. A alta pressão desta semana é muito especial. Que horror, vocês ficaram todos vermelhos. Sra ministra, sendo que é o último programa, e acho que é a primeira vez no Cinco para a Melhor de que vamos fazer isto, a alta pressão desta semana não vai existir, porque se há alguém que está pressionado há demasiados meses é a senhora ministra. E, portanto, senhoras e senhores, foi a pressão no ar à ministra da Silva. Beijo.